Piquinhos! 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 Fui tentar lá para o Porto Num restaurante em Leixões Fui tentar lá para o Porto Num restaurante em Leixões Eu pensava que o trabalho Era coçar os calçóis Trabalhar faz caos, trabalha tu! Agora onde eu trabalho, faz sempre presunto e chouriça, mas agora onde eu trabalho, faz sempre presunto e chouriça, em vez de estar a trabalhar, fiquei a coçar na pipa! Trabalhar faz caos, trabalha tu! 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 O trabalho é para o boom, eu não quero trabalhar, o trabalho é para o boom, eu não quero trabalhar. A noite é para dormir, o dia para descansar. Trabalhar páscoa, trabalha tu! Trabalhar páscoa, trabalha tu! Trabalhar páscoa, trabalha tu! Trabalhar páscoa, trabalha tu! Trabalha tu! Tradiminho no palco do Domingão. Olha, tens aqui o microfone para falar, José Carlos, e também uma flor ali, a oferta do Jaime, que é hoje o nosso convidado. Ora, temos ali na bateria o Rui, não é verdade? Aqui temos o Bruno e aqui o Hélder. Tradiminho são de onde? De que zona do Minho? Somos de Guimarães. Guimarães, Guimarães, Guimarães. Olha ali o nosso Luís Silva, das camisolas, também é de Guimarães. E quem foram os vossos ídolos? Ora então, tenho duas referências, duas pessoas que sempre acompanhei, desde que iniciei neste mundo da música, e admiro bastante o seu trabalho, e acho que toda a gente admira, Quim Barreiros e Augusto Canário. Augusto Canário e Quim Barreiros, um grande abraço, de dois grandes mestres. Temos aí uma mensagem, se calhar de um deles para vocês. Ora, vejam lá. Olá, meus amigos do Estrado e Minho. Queria agradecer-vos as vossas palavras, que normalmente me dirigem e se dirigem à minha pessoa, como sendo um exemplo que seguiram. Tal como vocês, eu também tive as minhas referências e ainda hoje tenho. Todos nós aprendemos uns com os outros, com os mais velhos, com os mais novos, e assim é que este mundo da música é bonito. Amizade, respeito e principalmente uma coisa que se chama consideração. Um grande aplauso ao grande mestre Augusto Canário. Também nós temos muito respeito e muita admiração por ti, grande Augusto Canário. Um grande abraço. Então eu vou andar por onde? Zé Carlos? Ora, primeiro queria também desde já deixar um grande abraço ao amigo Augusto Canário. E agora, este ano temos trabalhado bastante, que é um projeto que estamos a iniciar. Estamos mesmo, mesmo quase a lançar o nosso primeiro disco. Estreamos aqui hoje a música do Trabalhar Faz Calos. E faz, faz calos. Ora, e agora estamos a preparar-nos para começar a correr as estradas e animar toda a gente que desejar. E nós com muito gosto estaremos lá. Então que tenham um bom percurso e um bom caminho, está bem? Muito obrigado. Um grande abraço. Estrada e Minho! Estrada e Minho!